Quero quebrar o protocolo aqui, mas era por um motivo muito importante. Duas coisas. A primeira, nós temos um ministro que é capoeirista. A gente sabe que a indumentária atrapalha um pouco, mas dê um pulinho ali com o pessoal, ministro. Mostre a gente. E queria pedir a presença de minha esposa aqui comigo, porque a gente sem família a gente não é nada. E ela está no momento da minha vida, em todos os momentos da minha vida, ela sempre está do meu braço direito, do meu lado. E aqui não podia ser diferente. E aqui não podia ser diferente. E aqui não podia ser diferente. E aí O que é isso? 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 O que é isso?